Música Olá, hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2015. Seja muito bem-vindo. Esta é mais uma edição do TV Notícias que começa a partir de agora. Está quase chegando o dia dos pais e para driblar uma possível queda nas vendas por causa da situação econômica do país, lojas fazem descontos em lançamentos, oferecem opções variadas e, claro, investem em criatividade para chamar a atenção dos clientes. Ainda faltam alguns dias para a celebração dos pais e Ana Clara já quis garantir o presente. E para não perder a tradição, escolheu roupa. Para evitar a fila, e a gente sabe que nessa loja a gente tem um movimento muito grande nesse período, então a gente veio antes. Para quem gosta de presentear o pai com roupas, aí vão algumas sugestões. Se ele é formal, as melhores opções são a camisa social com gravata lisa ou com estampa discreta. Mas para os pais que têm o estilo mais esportivo, o indicado é bermuda com camisa polo em tons claros. O gerente conta que a expectativa é boa para a data do dia dos pais. O dia dos pais seria, para a gente, o meio de agosto seria o segundo, o melhor mês do ano. A gente tem um dezembro e o segundo seria exatamente o dia dos pais. E a gente está com uma expectativa muito boa. Pensando em atrair clientes, uma das estratégias é a promoção. A loja toda em promoção, até 50% de descontos, é hora de aproveitar. Para pais que gostam de tecnologia, também existem várias opções. O gerente desta loja conta que o carro-chefe de vendas é o celular. E a novidade do momento é a TV de 75 polegadas. Hoje a gente procura mais tecnologia. E hoje em tecnologia a gente não pode deixar de lembrar do celular, que é o item mais procurado. Hoje o celular tem um aumento de cerca de 30% nas vendas. Até por causa dos modelos novos, agora que vêm com as memórias melhores, para baixar mais aplicativo. Luiz Antônio é pai de três filhos e já sabe o que vai querer de presente. Uma televisão, um celular de última geração, sem dúvida seria muito interessante ganhar um presente hoje para aproveitar as novas tecnologias que estão no mercado. Além de roupas e itens eletrônicos, outras opções que podem agradar os pais são os presentes personalizados. A camiseta ainda é o forte. A gente faz muita almofada, fronha, caneca, mas a camiseta, os filhos e as mamães, na realidade, basicamente é quem procura apresentear os pais pelos filhos, ainda quer colocar foto na camiseta, aquela frase bonita na camiseta. O empresário conta que 70% das vendas que faz é pela internet. E o que mais chama a atenção dos clientes no momento são as mercadorias com frases criativas que declaram o amor e carinho pelos pais. Super pai, super filho, tal pai, tal filho, aí coloca às vezes o pai incrível, ou às vezes quando é o primeiro ano daquele pai, meu primeiro dia, meu primeiro dia dos pais com meu filho, meu primeiro dia dos pais com meu pai, tem mães mais criativas na realidade que querem botar o ctrl-c, ctrl-v, né? Então aquele copiar e colar. Colou o pai e o filho e a cópia. E olha só, nesta data que abre o calendário de datas comemorativas do segundo semestre, qual a expectativa do mercado? A Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia divulgou hoje uma pesquisa. O repórter Júnior Caritel tem as informações. Boa noite, José Dagmar. Conforme a gente viu na reportagem da Gislene Rodrigues, são várias as opções de presentes para o Dia dos Pais. E para saber um pouco mais dessa pesquisa, a gente vai conversar também com a Alessia Queiroz, que é gerente executiva da CDL, que vai contar para a gente como está a expectativa para essa data comemorativa, Alessia. Uma expectativa muito positiva. Em pesquisa, a gente identificou que as empresas pretendem vender, em média, 6% a mais que ano anterior. Que esse percentual é um percentual muito expressivo, considerando esse momento que estamos. E os comerciantes, eles estão fazendo alguma coisa diferente, como por exemplo, campanhas? Em média, 61% das empresas responderam na nossa pesquisa que vão sim promover ações com desconto, entrega de brindes, sorteios. E isso facilita e ajuda a atrair ainda mais o consumidor. E quais são os itens mais procurados, que podem ser mais procurados esse ano? Dos itens mais esperados para presentear estão confecções em geral e acessórios. Então, é a camisa, óculos, meias, gravatas. Tem uma série de opções que ajudam e facilitam a escolha do filho. E essa pesquisa, Alessia, em relação ao ano passado, como que está? Nós identificamos um público muito interessante, mais de 180 empresas responderam a nossa pesquisa. E a gente vê, assim, um otimismo. Há o interesse do empresário, do comerciante, de promover ações, campanhas, descontos, captar realmente esse público, trazer os filhos, né, para que realmente eles possam presentear e dar aí, junto com o presente, um grande abraço, fomentar esse carinho no Dia dos Pais. E uma dica para o consumidor é a compra com antecedência, né? Isso. E o consumidor, ele, quanto mais antecedência, com maior antecedência ele buscar esse presente, mais ele consegue escolher, ele consegue pesquisar, tanto preço quanto qualidade, e assim encontrar realmente um produto bem assertivo para agradar aos pais. E o horário de funcionamento, vai ter um diferencial essa semana? Os comércios vão fechar mais tarde? Como que vai ser? O horário, em média, fica aberto. O comércio até as 19 horas nessa semana, que antecede o Dia dos Pais. Certo. Muito obrigado pelas informações, Lécia. E nós voltamos ao estúdio. José Dagmar, é com você. Obrigado, Júnior, pelas informações. Agora é hora de conferir como vai ficar o tempo amanhã. O mês de agosto começou com temperaturas amenas. E nesta terça, não é diferente. Em Uberlândia, vai amanhã ser frio, com mínima de 12 graus. E durante o dia, esquenta. A máxima pode chegar aos 27. Como nos outros dias, ainda não deve chover. A probabilidade é muito pequena, em torno de 5%. Veja a previsão para outras cidades de Minas Gerais. Tempo estável em Ibiá. A temperatura deve variar entre a mínima de 12 e a máxima de 23 graus. Não há previsão de chuva para esta terça-feira. Em Tupaciguara, ao começo da manhã, vai ser frio, com mínima de 15 graus. Mas, durante o dia, os termômetros podem atingir os 25. E o dia deve ficar ensolarado e não chove. Mínima de 15 graus também em Estrela do Sul. A previsão é de tempo ensolarado durante todo o dia. E a chuva não deve chegar na cidade. A terça-feira, em Serra do Salitre, vai amanhecer bem fria. A mínima pode atingir os 7 graus. E a máxima não passa dos 23. Como nas outras cidades, o sol é que predomina na maior parte do tempo e também não chove. E o TVU vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí! Não sai daí! Não sai daí! Não sai daí! Música Não sai daí!